Oi, esposa da Lá, tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver bão, vocês sabem ficar Porque hoje, hoje, meu amor, gostaram da minha rodadinha? Hoje nós viemos aqui pra testar um kit de arrumar tala de chinela arrebentada Do quê? Um kit de arrumar tala de chinela arrebentada pro bairro Gente, eu não acredito nisso Ai, sinceramente, o que aconteceu? Eu tava fuçando lá o Instagram do Nerd Show Que tem um canal no YouTube aqui também Que fala de coisa da época dos seis, sabe? Da época das antigas Tava fuçando lá e eu vi uma foto disso daqui Exatamente isso aqui É um kit chamado SOS Chinelo Reparo para chinelo de dedo em geral Eu falei, não é possível que o pobre inventou isso Porque o pobre foi longe demais, né, fubá? Agora, além dele for longe demais, ele virou empreendedor Se a NASA vier aqui pra estudar o pobre A NASA vai coçar a testa e falar assim Eu não acredito Enfim, tava lá no Instagram do Nerd Show E eu fui procurar pra ver se era verdade Fui lá na AliExpress, fui na Shopee Daí parece que na Shopee tava escrito assim Que vendia, mas o dono tava de férias Eu falei, não é possível que ele já tirou férias Eu nem vi o produto dele ainda Fui escassei o número do telefone Fui batendo atrás, batendo atrás, batendo atrás Não achei o dono que inventou isso aqui, fubá? Conversei com o dono do WhatsApp Ou seja, ele existe, ele inventou um produto Que arruma a tala de chinela Agora eu penso pra vocês Você acha que a Vaiana tá contente? A Vaiana deve tá caçando esse rapaz No Brasil inteirinho, mundo afora, fubá A Vaiana deve tá querendo dar fim nessa pessoa De ter inventado Um negócio que arruma a tala de chinela Gente, eu fiquei incrível de ver um negócio desse Mas como o dono da invenção Foi tão bonzinho comigo Tão gentil Ele mandou o kit inteirinho aqui pra mim Mandou vários kits ali Ah, já mostro pra vocês, fubá E eu falei pra ele Mande pra mim que eu vou testar no meu canal Porque o seu produto é a cara das pessoas que consome no canal Eu tenho certeza Que quase todo mundo que tá assistindo aí Se não tiver com a Vaiana no pé agora Tem uma Vaiana guardada lá E se não tiver arrebentada a Vaiana ainda Porque a Vaiana, vocês sabem que ela tem vários Como que fala? Várias funções Ela serve pra tá educando uma criança Se você desvira ela, você salva sua mãe Quando ela arrebenta, você corta ela redondinha E usa como entupidor de pia Você que trabalha como pedreiro Você pode tá usando ela pra passar assim no rejunte Quando você tá colocando azulejo Gente, a Vaiana entra e tudo E agora ela não rebenta mais Quer dizer, até rebenta Mas existe o reparador da Vaiana Eu vou testar hoje, fubá Antes de testar, fubá Se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva Não seja coração peludo Um jaguara Que tá aqui assistindo de clandestino Vai arrumar sua Vaiana E não vai coisar aqui Se inscrever pra mim Pelo amor de Deus Escreva aí Não vai cair seus dedos Quem você tá inscrito Aperte o joinha Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisar se você tem vídeo novo E vamos testar esse kit de reparar a Vaiana Quer dizer, um kit de reparar chinelo de dedo, né? Eu sou da época que se você usasse chinelo de dedo Você era considerado pobre Hoje em dia, se você usa uma dessa daqui, querida Você é rico, porque custa caro Ó, ele mandou pra mim Uma Vaiana Que já tá reparada lá, ó Já tá certinho Nós vamos ver se ela consegue reparar a nossa Vaiana também, ó Daí ele mandou vários kits aqui dentro Tem pra Vaiana branca, né? Que é transparente E tem pra Vaiana preta Mandou seis kits aqui, na verdade Qualquer coisa eu posso até tá fazendo um sorteio lá no Instagram Quem sabe? O mais importante, fubá, que eu achei aqui, ó Cai instruções, como ele é brasileiro, né? Lembrando que ele é brasileiro É patenteado do Brasil E aqui tá escrito tudo em português Quer dizer, nós não vamos mais precisar ficar aquela achação de as coisas Ficar batendo câmera em celular pra tentar saber como que isso faz Daí aqui o nome do kit é SOS Chinelo Reparo para chinelo de dedo em geral Embaixo tá escrito que fica mais forte que o novo Ou seja, você vai renovar a sua chinela E vamos abrir o kit aqui então pra lá ver o que que vem fubá nesse kit Ó, só tirar aqui o plastiquinho Super fácil Daí tem, ó O manual de instruções Tem esses dois coisinhas aqui, ó Mas por que que vem dois? Ah, é verdade, né? Você rebenta os dois chinelos? Será que é isso? Deixa eu ver aqui Ah não, é um só Eu acho que você rebenta dois chinelos Daí coiseia os dois, né? Geralmente não rebenta os dois Rebenta um Mas olha, você vê a generosidade Mandou dois Porque a gente não é saci A gente usa os dois chinelos Vem também dois parafusinhos E vem uma chavinha de fenda Um filhote de chavinha de fenda lá, ó Pra gente tentar reparar Agora nós vamos ver como que faz Deixa eu ler as instruções aqui Bom, já li Ai, como que eu vou fazer, senhor? Primeiro de tudo Que eu tô com dor no coração Que eu não tenho chinelo arrebentado Nesse momento Então o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar esse chinelinho aqui Que vocês mandaram pra mim Que eu adoro ele E vou ter que arrebentar, fubá Vou empurrar a tala aqui E vou ter que passar a tesoura Pra poder arrebentar ele Ai, que dó Se vocês tiverem piedade Vocês se inscrevam no canal A vaiana tá caríssima Vou arrebentar a tala aqui pra lá e ver Ai, senhor, que dó Ai, não arrebenta? Nossa, que duro Quando a gente não quer que arrebente O chinelo abandona a gente no meio da rua Que geralmente chinelo de pobre arrebenta onde? Em porta de mercado No meio da praça A hora que você tá andando na rua Nunca é dentro da casa Só arrebenta a hora que você tá perto dos outros Passou perto de alguém Arrebenta a tala da chinela Nossa, pera aí Arrebentou Ai, que dó Agora, fubá Vamos ver como que faz Ó, tá arrebentadíssima Ai, a gente vê uma chinela arrebentada Dá uma lembrança da gente, né? Nascido, se criado na chinela arrebentada Agora, como nós vamos fazer? Pelo que eu entendi, fubá A gente vai pegar essa É uma pecinha, ó Que vem Parece a parte que arrebentou Nós vamos encaixar aqui No arrebentado Pera aí Ó lá Encaixar Aqui no manual de instrução Tá falando que se sobrou alguma rebarbinha Que tem que tirar Mas depois vocês vêem, certinho É só encaixar aqui Se encaixar, né? Ah, não Encaixou E daí, fubá Nós vamos pegar o parafuso Cadê o parafuso, senhor? A gente já perdeu o parafuso Só isso aconteceu Ah, não, achei aqui Nós vamos pegar o parafuso Colocar aqui E vamos rosquear Cachavinha Até o final Gente, eu tô indescritivo Que inventaram Que inventaram isso A Raider deve tá chorando sangue, né, querida? Eu sou da época Que quem usava isso aqui Era o pobre E quem usava a Raider Que era assim Só com o paninho por cima Lembra? Eram os ricos Vamos colocar aqui o parafuso Pra empurrar Ai, meu Deus Gente, eu já apanhei tanto da Havaiana Daí quando a mãe pegava aquela chinela Que já tava arrumada Com prego A mãe batia com a Havaiana Com a tala do prego Minha índia do céu Ficava escrito Havaiana E o risco de prego Havaiana e o risco de prego Tudo tatuado no meu corpo Meu vizinho, meu amigo Ele apoiava de Samoa Você lembra da chinela Samoa? Parecia um chinelo feito de suspiro Nem doía A mãe batia em mim E era prau, 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 prau A mãe dele batia Daí eu falei Pof, pof, pof Não fazia nem barulho Ai, que ódio Que inveja Bom, vamos pegar aqui então, Fubá A chavinha que veio no kit E vamos rosquear Eu não tô acreditando até agora Gente O pobre só não dá jeito pra morte, né? Meu Deus E não é que tá rosqueando mesmo? Deixa eu ver o que tá escrito aqui na instrução Coloque na ponta da correia E gire em sentido horário Quer dizer assim Aplicando força enquanto gira Certifique-se que rosqueou até o fim Vamos lá então Tem que tá com a força Mas não é tanta força não, Fubá Conforme você vai rosqueando Vai entrando aqui o parafuso Vai lá na entranha da chinela E tá indo mesmo Gente, eu não tô acreditando Vai rosqueando, vai rosqueando Vai rodando aqui que nem um peão da casa própria Gente Ai Parece que a tala tá arrumada Peraí, até o final Meu Deus Eu acho que foi até o final Será que foi? Deixa eu ver aqui o exemplar que ele mandou pra mim Tá igual Fubá Praticamente tá coisado aqui, ó Ó, depois só empurrar pra dentro Né? Pra voltar aqui o O pininho Olha lá, ó Querida, a moda agora não é prego mais A moda é parafuso Mas será que funcionou, Fubá? Eu vou ter que tacar no meu pé, ó Tô tirando o tênis aqui Perto do 6 pra vestir Pra nós vir Gente, eu não tô gritando um negócio desse Tá aqui a chinela que nós arrumemos Com o kit SOS de chinelo de dedo Vou colocar aqui no pé Eu vou lá fora testar Vou andar um pouquinho E vou aproveitar essa chinela que ele mandou Aqui também eu vou pôr no pé E vamos lá fora testar, né Fubá? Vamos ver Gente Eu não tô acreditando Ai meu Deus Vou lá fora Posso andar Olha lá com a chinela Coloquei até um short pra você poder ver Olha gente do céu Vocês não acreditam Posso sambar com a chinela Posso dançar lambada com a chinela Posso rodar, querida Rodar que nem gente louca no meio da rua Ui, vocês não acreditam Oi, digo mais pra vocês Vocês podem pegar a chinela Que tá arrumada Vocês podem educar o fim do 6 Tá aqui, ó Não sai a tala, Fubá Eu não acredito no negócio desse Olha Eu tô andando com a chinela aqui, querida Eu tô desfilando que nem a Gisele Bicha Você nem imagina Olha, vocês tão pensando Que porque eu tô de chinela de dedo Eu tô por baixo Mas nunca nesse Brasil Olha, não é que funciona mesmo, Fubá? Eu tava com dó de ter cortado meu chinelo Pra poder testar aqui pro 6 Mas na verdade eu ganhei outro chinelo novo, querida Nossa, funciona mesmo, Fubá Eu não acredito no negócio desse Eu tô com a chinela arrumada Minha mão não tô acreditando, Fubá E como tá escrito aqui, ó Fácil, rápido e durável O que é fácil e rápido eu sei Eu quero ver se não vai ser durável Mas ficou forte, ó Pó puxar Pó puxar aqui, ó Pó puxar Ó, eu preciso agradecer O Diogo Rosato Que é o dono da invenção patenteada, Fubá do céu Vocês não queiram fazer aí na cidade dos 6 Vocês vão ver só É patenteado Quem quiser comprar esse reparador de chinelo aqui Eu vou deixar os contatos dele aqui embaixo O site E se quiser ser revendedor Ele tá precisando de gente pra ajudar a vender, Fubá Eu achei magnífico Eu adorei Funciona mesmo, Fubá Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Adorei testar esse produto, né? A gente vive testando produto da China Testei um do Brasil hoje Que é pra ajudar os brasileiros a ir pra frente, né, gente do céu? Talvez eu faça... Não é rifa, como fala? Sorteio isso aqui lá no Instagram Então você me persiga lá no Instagram, Fubá Ó, tem 5 negócios de reparar chinelo O que eu posso mandar pra vocês? Vá lá pro Instagram Quem sabe eu não faço Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Chame sua vizinha Fala assim Ó, saca essa chinela arrebentada no prego Pare com isso Agora tem um SOS chinelo na vida Vem pra cá E faça ela se inscrever, viu? Nem que seja na base da chinelada, querida Aqui do lado dei dois vídeos pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir E sorria sempre, Fubá Por mais que você esteja com a tala da chinela arrebentada Sorria Tchau, Fubá Até o próximo vídeo